No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, velha Passou a mão e meus cabelos Foram ele aos olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Sempre eu deixo viver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho irá passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o meu destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe não porta Eu deixei chorando a minha vez no ar E o olhar de minha mãe não porta Eu deixei chorando a minha vez no ar A minha mãe naquele dia Me falou como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade ela jamais saiu Ela disse assim, meu filho, vai com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho irá passar e me quer voar Eu bem queria continuar aí Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe não porta Eu deixei chorando a minha vez no ar E o olhar de minha mãe não porta Eu deixei chorando a minha vez no ar E o olhar de minha mãe não porta Eu deixei chorando a minha vez no ar Obrigada, obrigada! Obrigada! Eu lembro mais uma música!